E aí cambada! Tudo na santa paz! Hoje veremos como instalar este componente na sua viatura. Este equipamento é um voltímetro e amperímetro. Serve para mostrar informações da parte elétrica de um determinado circuito. No nosso caso, nossas carangas. Os números vermelhos são referentes à bateria. Mostram se o alternador está fazendo a carga corretamente. É praticamente padrão a parte elétrica dos carros funcionarem com 12 volts. Isso quer dizer que se este número vermelho ficar abaixo deste patamar, seu alternador pode estar com problemas ou a bateria já está no fim da vida. Os números azuis são do amperímetro. Eles mostram a corrente elétrica de um determinado aparelho. No meu caso, coloquei no rádio. Se mexermos no volume do rádio, por exemplo, veremos mudanças nos números azuis, devido à variação de corrente. Agora bora ver o aparato necessário para nossa instalação. Lembrando que fizemos esta instalação em nosso bom e velho puneio maldito, mas creio que este procedimento funcione para qualquer carro. Precisaremos do nosso já dito voltímetro e amperímetro. Juntamente com os chicotes que o acompanham no momento da compra. Fica isolante. Fios elétricos. Alicate de corte. E estilete. Cuidado para não se cortar meu filho. Pegaremos nosso voltímetro e faremos o seguinte. Juntaremos os fios pretos. Depois, juntaremos o branco com o vermelho mais fino. Em alguns exemplares, este fio branco pode ser de outras cores. Cuidado com este fio vermelho mais grosso. Foi uma cagada que fizeram neste exemplar. Este fio vermelho mais grosso será ligado no negativo do aparelho a ser medido. No som, por exemplo. Juntaremos com o fio preto do rádio. E os demais serão ligados em um lugar que fará o componente funcionar. Aqui, ligaremos no acendedor de cigarros. Beleza? Fios vermelho e branco ligados ao vermelho do acendedor de cigarro. E fios pretos ligados ao fio preto do acendedor. Vamos virar a chave. E tá aí. Esta porra já está funcionando. Este fio vermelho solto é quem faz o amperímetro mostrar a corrente. Como já dito, ligaremos o danado no negativo do rádio. Se liga que gambiarra da porra. Puta ligação porca do caralho. Porém, como vemos, carregador ligado funcionando. E... Nosso protagonista do dia também. Bora arrumar essa zona. Acho que dá pra ver. Aquele fio vermelho filho da puta. Que deveria ser de outra cor. Ligamos em um fio preto. Que é um negativo do rádio. Olha que beleza. Números vermelhos e azuis funcionando. E o carregador de celular também segue firme. A bagunça também continua. Estou me matando pra segurar tudo de uma vez. Sem deixar que os fios encostem no metal do rádio. Que está ligado. Se não, fusível vai pro brejo. Chega de lero lero. E vamos organizar essa zona do caralho. E decidir onde esse cabra vai ficar. Aqui está a grade central do painel. Onde colocaremos nosso voltímetro. Achei que fica visível. Discreto e sem atrapalhar ninguém que esteja no carro. Para isso. Vamos fazer um pequeno furo nesta região da grade. É por este buraco que passaremos os cabos de ligação. Pegue sua furadeira e meta a broca nesta porra. E caralho. Caiu esta porra. Mas tá aí. Furo discreto. Só limpar estes fiapos do plástico. O buraco não ficará visível quando terminarmos. Beleza. Cabos passando pelo furo. E irão pra dentro do painel quando montarmos a grade. Nossa gambiarra ficará bem escondida. Agora vamos, finalmente, montar esse caralho em seu devido lugar. E tá aí cambada. Terminamos esta porra. E aparentemente tudo em perfeito funcionamento. Carro está ligado. Rádio com rock pesadão. Vejamos se lanternas. Faróis alto e baixo. Piscas e demais partes elétricas permanecem sem problemas. Fizemos o trampo sem botar fogo em nada. Não mostrei no vídeo. Mas antes de fechar o painel. Passe fica isolante em todas as emendas feitas no processo. E por hoje é só nos brólios. Se curtiu, dê seu joinha. Se inscreve no canal e compartilha com a galera. Se não curtiu, deixe sua sugestão nos comentários. Dicas pra melhorar são sempre bem vindas. Abraços e fiquem com Deus. Agora aqui, ó. Aquele fio vermelho. A gente puxou um fio preto lá do rádio. Acredito que seja do rádio. Nossa ligação porca continua firme e forte aqui. Tá aí, ó. Opa! Queime o fuzil. Queime o fio preto lá do rádio.